Olha como é que a velha quebrou E aí, Sando? Pisando a bagaceira, hein? Só não quer tirar a pedrinha do guinho Só não quer tirar a pedrinha do guinho Tem que tirar ou pincar o fone Pincar ela, tá bonita E aí, das bagaceiras? Depoimento, como que você... Como você se sente fazendo tudo essa cagada? Ah, mas você tá gravando É pra você responder a pergunta, não é pra você falar que eu tô gravando Como você se sente? Você se sente orgulhosa de estar fazendo uma cagada? É pra frente aqui, pra câmera Vamos perguntar pra senhora mãe Senhora mãe Como é que a senhora se sente quebrando tudo Sua lojinha? Sinto orgulhosa, porque se Deus quiser a gente vai aumentar Vai virar um lojão? Se Deus quiser Ela aumentou a lojinha pro lojão E o seu, Sr. Jair? Sempre o senhor que faz uma cagada e quebra tudo Eu quebro com orgulho Depois eu reformo tudo de novo Com orgulho de novo E aí E aí E aí Obrigado.